Meus amores, boa tarde. Eu e Angela sonhando a pressão aqui, minha copilota, estamos indo para a fazenda. Então é a primeira vez da Angela numa fazenda. Eu já tô dizendo pra ela assim, né, que ela já avisa lá na casa dela que pode ser que a gente fique sem internet uns dois dias. Pois cada vez que a gente vai numa fazenda é um dono diferente, então não sabemos se tem internet, não sabemos como funcionam as regras, não sabemos se vai demorar ou vai ser rápido. Cada uma é uma política diferente, então ela já tem que avisar, né, até pra ninguém ficar preocupado. Nossa, sumiu o dia todo. Onde que tá? Sequestraram? Eu já sei, né, só que eles não sabem, né? É, ela já sabe tudo certinho, mas tem que avisar lá na casa dela pra todo mundo ficar sabendo. Nós vamos entrar na fazenda agora e pode ser que a gente só saia depois de amanhã, né? Pode ser que demore, que tenha um feriado, tudo aí ainda. Então já tem que ir avisando. Ali na frente a gente vai parar um pouquinho. Eu vou mostrar pra ela o rio Papagaio pra ela conhecer, né, que eu adoro aquele rio ali, é muito bonito. Como a gente tá com bastante tempo, que provavelmente, eu não sei se vai carregar amanhã, caso o feriado, eu vou parar ali pra gente dar um conhecer, pra Angela conhecer e dar uma relaxada, porque ele é muito bom. É, pra mim é o rio mais bonito do Brasil, que eu conheço, né, de tão lindo que é. Tem espinho. Angela experimentando piqui aí pela primeira vez. Ela se parece botear. É. De barriguinha cheia, vamos voltar aqui pro caminhão. Saindo aqui do posto e indo lá pra fazenda, né, pra gente carregar aí pra Minas Gerais. Então vamos sair do Mato Grosso para Minas Gerais. O tempo tá parecendo que tá pra chuva. Onde lá em Vilhena tava bem gostoso. No Mato Grosso, lá em Cuiabá, tava quase 50 graus. Mas ali em Vilhena tava uns 25, tava muito bom. Nem parecia que era aqui, né, Rondônia. Vamos ver hoje aí como é que vai tá a temperatura durante o dia. A gente chegou aqui no Sapezal e tinha esse acontecido. Tinha até uma filinha. Eu acredito que deve ter pegado fogo nas plumas, né, que plumas é muito perigoso. E o caminhão meio que chacolhou pra cair de cima. Sei lá, eu só acho. Mas é muito perigoso. Pluma, eu tenho muito medo de carregar por causa disso. Pega fogo muito fácil. Ó o caminhão como que ficou, né. Aparentemente, olhando de fora, parece isso. Que ele chacolhou pra cair, pra não pegar fogo no caminhão inteiro, né. Eu... tá parecendo, Brasil. Isso. Paramos aqui no pub, gente do céu. Eu sentei até de vestido na água, porque tá uma delícia. Pena que eu não posso. É. Mas eu sentei até de vestido. E olha, tá tão gostosa dessa água. Isso aqui é energizante, sabe, pra gente desestressar. Essa água natural aqui, ó. Olha como é transparente, água limpa. Muito bom. Ó, lá passa a ponte antiga e a ponte nova. E o caminhão tá lá do lado de cima. Aqui no Rio Papagaio. Olha só. E como, né, não parar aqui. É muito bom. Meu Deus, que delícia. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. Aqui chega a pressão. Se mergulhar a água, funda a pressão, meu Deus. Aí é fuga. Vem aqui, ó. Aqui é pra lá, ó. Vem aqui, já é fundo. Aqui dá uns quatro metros. Vem. Aqui dá mais de quatro metros aqui. Vem aqui, dá pra dar mais de quatro metros. Mais louca que o padre do balão. Gente, agora eu vou fazer aqui uma pose pra tirar uma foto. Um, assim, um biquinho. Pra botar depois. Gente, ó. A Angela tava comentando que isso aqui é tudo feito pelos índios, ó. É escrita. Lá também tem mais escrita. Desenhos. Olha ali. Agora que a gente joga bem ali. Desenhos, ó. Olha lá. Desenhado até lá. Tem escrita. Tipo, que a gente não entende, né? Aqui também, ó. Olha que legal. Tem várias escritas indígenas, né? Não sei se é da agora ou de faz muito tempo pra lá. Também tem. Bem legal, né? Meu Deus. Pena que tem que trabalhar. Assim. Ai, não tem que trabalhar. Hoje é só pra chegar na fazenda, porque é longe. Estamos bem longe. Banho tomado. Agora vamos voltar lá pro caminhão. Pra continuar a viagem aí pra fazenda. Já falei pra Angela que hoje eu nem tomo mais banho. Depois é sinergizada aí no Rio Papagaio. Agora é tudo de bom, né? Vou ficando por aqui. Bora acelerar. E tamo junto, galera. Tudo de bom. Até mais. Tchau.